O perfil do candidato. O curso nome na verdade já é uma segunda etapa na preparação do concurso, porque a gente trabalha com módulos. Então quando o aluno está entrando no mercado, ele não conhece o Luiz Gustavo, ele não conhece o Ricardo Ferreira, ele não conhece o Décio. Então ele vai sempre buscar um curso preparatório para concurso. Depois, no segundo momento, que ele já começa a ouvir os professores e tudo, ele busca o nome, que trabalha com módulos. E eu acho importante trabalhar com módulos, até acho interessante a propaganda que enxuz o nome. Na verdade a gente bota lá com o nome, são módulos preparatórios e a gente até pergunta, você vai querer continuar comprando CD para ouvir uma música? Na verdade é essa a ideia, né? São professores especializados em suas áreas e a gente foca sempre a banca, foca sempre a teoria, exercício, tem vários módulos lá no curso nome. Poderíamos dizer então que o curso nome, ele é uma espécie de pós-graduação em concurso público para quem já viu o básico do concurso público? Com certeza pode dizer que é uma especialização para quem já viu o básico do concurso público. Tá bom. Uma dica então para os candidatos que estão se preparando hoje para o concurso do TRF principalmente. É uma dica de teoria mesmo, de matéria? Não, pode ser uma mensagem, uma palavra... Bom, o que eu posso dizer é que eu fui funcionário do TRF há quatro anos e meio, fui muito feliz lá dentro, tenho vários amigos lá dentro e eu acho que o principal, que o pessoal está amedrontado, o edital basicamente é cadastro de reserva. Não se preocupa com isso. Tenho certeza, trabalhei lá dentro, conheço a instituição, conheço os diretores, certeza que a necessidade do TRF é grande, ainda mais com a inauguração de novas varas, vai ser chamado muita gente. Tanto para nível técnico quanto para nível... Com certeza, nível técnico e superior de analista. Posso até chutar. De técnico, garanto que no mínimo, sendo pessimista, 200 técnicos vão ser chamados, sendo pessimista, sendo otimista, não muito otimista, 500, sem dúvida. Até é interessante falar, se tiver tempo, a retrospectiva, porque meu irmão fez o concurso de 94 do TRF, meu irmão foi aprovado, eram 110 vagas iniciais, chamaram 1.100 candidatos. No meu concurso eram 140 vagas iniciais, chamaram 880. E no último concurso do TRF em 2003, estudo de cargo de técnico. No último concurso do TRF em 2003, foram 100 vagas iniciais, chamaram 512, porque só passaram 512. Só passaram 512 no último concurso. Não teria chamado mais. Não teria chamado mais. E para analista, eu só tenho dado do último concurso. Eram 10 ou 15 vagas iniciais e chamaram 230 e poucos candidatos. Puxa, que bom. Chamou muita gente. Com certeza. Professor, já que você ofereceu, então vamos deixar a dica do professor sobre direito administrativo. Beleza. A minha dica de hoje é até baseada em provas da Carlos Chagas. É uma coisa que a gente não encontra em todo o livro, mas a Carlos Chagas cobra. Se eu pego a Lei 8.112 para estudar, o artigo 127 enumera quais são as penalidades que eu posso aplicar ao servidor. Eu posso aplicar para o servidor uma advertência, uma suspensão, uma demissão, uma cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou uma destituição de cargo comissão, função comissionada. A pergunta é, sempre que eu for punir o servidor, eu tenho que utilizar os meios de apuração de uma irregularidade previsto na lei? Ou seja, sempre que eu for punir o servidor, eu tenho que utilizar do processo administrativo disciplinado, famoso PAD, ou da sindicância? A resposta é sempre. Não tem exceção. Por quê? Porque se eu vou punir, eu tenho que garantir para o servidor o quê? O direito de defesa, o contraditório pela defesa. Então, sempre tem que ter PAD ou sindicância. Não importa, eu sempre falo para o pessoal, não importa a história que o cara monte na questão. Você vai sempre dizer que tem que ter PAD ou sindicância. Inclusive, aí vem a questão das políticas, eles cobram isso. E se a autoridade, Gustavo, competente para demitir, presenciar o servidor praticando uma infração punível com a demissão? Quer dizer, o presidente do DRF é competente para demitir. E ele presenciou o funcionário, o agente público, praticando uma infração punível com a demissão. Ele tem que abrir PAD ou sindicância ou pode punir direto? Ele tem que abrir. E aí vai a dica. Porque no direito administrativo brasileiro, não se existe o que a gente chama de verdade sabida. Sempre tem que abrir PAD ou sindicância. E a Carlos Chagas já cobrou isso em 2007. No direito administrativo brasileiro, não existe o Instituto da Verdade Sabida. Isso quer dizer que, mesmo que a autoridade presencie o fato, tem que abrir PAD ou sindicância. Isso aí, esse ano, já foi cobrado em prova da Carlos Chagas. Tá bom. Obrigado, Luiz e Gustavo. Daqui a pouco a gente volta. E a ganhadora da Bolsa Integral de Estudos da Academia do Concurso Público dessa semana foi a Ana Paula Bastos. Parabéns, Ana Paula. Você vai poder utilizar essa Bolsa de Estudos para o concurso que você quiser fazer. Você pode ligar para a gente no 21080300, se informar quais são as turmas da academia, escolher qualquer uma e começar a estudar. E você fique ligando, continue ligando, participe da promoção. É só ligar do 21080300, 21080300, e você vai estar concorrendo a uma Bolsa Integral de Estudos na Academia do Concurso Público. Bons estudos e boa sorte. Falamos semana que vem. TV Concursos vai ficando por aqui. Não se esqueça, mande seu e-mail para tvconcursosrj.gmail.com. Até a próxima semana. Tchau.